De janeiro a setembro deste ano, a baixa de processos no STJ superou o número de distribuição em 34%. Isso significa que o número de processos julgados e concluídos foi maior do que o número de processos que chegaram ao tribunal nos nove primeiros meses deste ano. O levantamento foi feito pela Coordenadoria de Gestão da Informação do Superior Tribunal de Justiça. Os números mostram que 165.673 novos recursos foram distribuídos aos gabinetes, mas o número de julgamentos concluídos foi maior. Foram 222.582 processos baixados e devolvidos aos tribunais de origem. Os dados confirmam o aumento da produtividade da Corte e a tendência de redução no acervo processual. A comparação feita nos primeiros meses de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado, mostrou que o número de processos baixados pelo STJ aumentou em pouco mais de 13%. Entre janeiro e setembro de 2016, o tribunal havia distribuído 179.408 processos e baixado 196.298 processos. O destaque foi para a primeira sessão, que julga matérias de interesse público. O percentual de processos concluídos pelo colegiado até setembro foi de 76% maior do que a quantidade de processos distribuídos. A segunda sessão, especializada em direito privado, baixou 71%. E a terceira sessão, que é o colegiado especializado em matéria penal, a baixa superou a distribuição em 40%. Música